Salve, salve galera, o canal já falou por onde, hoje na cidade de Curitiba, no primeiro encontro de busólogos, BRT Cronjava, o canal já falou por onde, fazendo a comestora do evento aí. E aí galera, vocês conhecem esse? E aí galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bem-vindos aí ao BRT, conhece o BRT aí, eu sou o Geraldinha, sou a motorista do BRT aí, aí vai batendo um papo aí na garagem. O Wellington vai conferir o pessoal aí na lista, vocês vão embarcando aí a galera aqui pertinho. Bora, bora, pega lá. A nossa, deixa eu pegar lá na portaria, não é só? Tem pessoal lá. Esse perder aqui, vão falando não. Vocês, vou fazer pra ele, bora. Diego, não tem nem comércio, mas como é que tem que ser? Alguém empresta uma caneta aí, que a... Bora, Diego, lá. Jean Felipe. Jean, com G, né? Com G, bundão. Vai lá. Jesse. Jesse, pode ir lá. Deixa eu pegar lá. ... ... ... ... ... ... Fala, Rubi! Meu Deus, vai partir para o pessoal da Arrubiária, tá? Daqui a pouco tu vai desistir, ela vai estar aí, ó. E aí a gente vai entregar as camisetas, vai ficar aqui na lista de novo, pra tirar ele, tá? Não, não, a gente vai pegar as camisetas lá já. Ei, tudo bem? Só pra camiseta, e aí, vem de fora, vai. Tô pensando, você vai? Vai? De que, de onde vou ficar? Aí o cara vai levar o ônibus pra lá, aí o cara vai sair do Rio 10 horas da manhã. 3 horas da tarde, mas já vai doar aí. Aí sim. Dá pra aproveitar e ficar lá, né? Tá? Dá pra aproveitar e ficar lá, na sexta. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto